Barbosa, o senhor mereceu um favor aqui, conduz esse rapaz para a sala do médico legista. Barbosa, quem é o rapaz aí? Esse é o Josivaldo. Josivaldo mais conhecido como Meleca. Meleca. Ele foi preso praticando um arrombamento na região do Mário Covas e foi pego pela população e lixado. E nós nos encontramos com ele aqui para fazer um exame de corpo deleito agora no M&L. Essas lesões pelo corpo aí foram em decorrência de uma lexada que a população deu, foi? Correto. Ele me confirmou que foi a população que deu um cacete nele aí e a gente está fazendo um exame de corpo deleito. Barbosa, ele é morador de onde? É a Irmã Dulce. Ele estava agindo aonde? Ele agindo na zona sul toda, da Irmã Dulce, área do quarto distrito, do décimo, e foi preso na área do quarto distrito. Arrombamento de farmácia, de quem exatamente? É residência, especialista em residência. Tá, Barbosa, valeu. Então repete o nome dele aí, o senhor mereceu esse favor? É Josivaldo mais conhecido como Meleca. Ok, o senhor mereceu um favor aqui do Josivaldo? Sim, Josivaldo. Você já tem uma ficha corrida extensa na polícia? Não, nada a falar não, tem nada a falar não. Você confirma a versão do policial? Tem. Nada a falar não, senhor. Você confirma a versão de que levou uma lexada, não foi? É, isso aconteceu. Foi flagrante que a população lhe pegou? Foi, foi. Você tem família? Então sim, senhor. Você já puxou cadeia? Já, já. Você escolheu esse caminho por quê? Não, senhor, é coisa da vida mesmo. Isso é oportunidade, o que foi? É, coisa da vida mesmo. Você tem alguma profissão, algum ofício? Não, não, não. Obrigado aí pela fala. Ok, Barbosa, valeu. Padaraújo em cima do lance, com imagens do Cameraman Bob Júnior, edição de Papai Uso, para Grandona, para a Rede Meio Norte. Tchau, tchau.